Olá a todos e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre algo que pode trazer muita alegria e esperança às nossas vidas, um enorme milagre financeiro que pode estar chegando em nossa direção. E o melhor de tudo é que essa bênção pode vir diretamente de um anjo. Sim, você ouviu direito, um anjo pode estar se comunicando conosco e nos trazendo uma notícia maravilhosa. Então, se você está precisando de uma boa notícia, fique atento a esse vídeo. Antes de mais nada, é importante entender que os anjos são seres celestiais que estão ao nosso redor o tempo todo. Eles estão sempre prontos para nos ajudar e muitas vezes se comunicam conosco por meio de sinais ou mensagens. E é nesse ponto que entra a questão da bênção financeira. Se você está passando por dificuldades financeiras ou enfrentando desafios na área financeira, pode ser que um anjo esteja tentando lhe dizer que uma grande mudança está chegando. Talvez você receba uma oferta de emprego inesperada, uma herança, um aumento de salário, ou até mesmo ganhe na loteria. Essa bênção pode assumir muitas formas diferentes, mas o importante é estar aberto para recebê-la. Portanto, se você está se sentindo desanimado ou desesperançado em relação à sua situação financeira, lembre-se de que um anjo pode estar trabalhando nos bastidores para trazer uma grande mudança para a sua vida. Não perca fé, mantenha a esperança, e esteja aberto para receber essa bênção quando ela chegar. Acredite que um enorme milagre está vindo em sua direção. Se você acredita nesse milagre, digite amém nos comentários e se prepare para abraçá-lo quando ele chegar. Obrigado por assistir a este vídeo e que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima!